O auxílio gás vai voltar a ser pago em fevereiro, o benefício que é bimestral, gente, terá o valor mantido em 100 reais, em 100% da média aí nacional. O botijão, cara, de cozinha de 13 quilos, inclusive. Os detalhes você confere agora. Com ela, Cristina Otaviana, é com você. Vambora! O auxílio pra compra de botijão de gás, aquele botijão que a gente usa em casa de 13 quilos, ela é feita, esse pagamento é feito a cada dois meses e agora em fevereiro, mais uma vez, essas famílias que têm renda de aproximadamente 100 reais por pessoa e que tem, mesmo sem ter criança em casa, direito a receber... Pra mim, volta aqui, volta aqui. Pode voltar aqui pra mim porque travou aqui. Vamos tentar restabelecer o áudio dela aí, ó, pra você saber sobre o botijão que você vai estar recebendo esse benefício de dois em dois meses. Cris, com você. O auxílio pra compra de botijão de gás, aquele botijão que a gente usa em casa de 13 quilos, ela é feita, esse pagamento é feito a cada dois meses e agora em fevereiro, mais uma vez, essas famílias que têm renda de aproximadamente 100 reais por pessoa e que têm, mesmo sem ter criança em casa, direito a receber esse auxílio, ou as famílias que recebem entre 100 e 200 reais por integrante da família, aí nesse caso tem que ter crianças nesse núcleo familiar, vão poder aí comprar com o valor médio do preço do botijão de gás em todo o país um novo botijão. Então, o pagamento, ele é feito de acordo com o número final do seu cartão lá de benefício, chamado NIS, e começa a ser pago a partir do dia 13 e vai até o dia 28. Pra você ter acesso a esse benefício, você também tem que fazer parte do cadastro único do governo federal e aí você tem que fazer a solicitação desse benefício em específico. A gente não sabe ainda ao certo qual vai ser o valor a ser pago para o botijão de gás, porque, como eu disse, vai depender da média em que o botijão de gás foi negociado na última semana do mês de janeiro, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. Então, a gente tem que esperar aí até o dia 31 pra saber o que vai dar a média dessa última semana do preço do botijão. Mas eu já posso adiantar que o último botijão, que o último acesso ao botijão de gás, o último pagamento feito no mês de novembro, foi de aproximadamente 100 reais. Então, deve ser aproximadamente isso que as famílias devem receber a partir agora do dia 13 de fevereiro. Uma ajuda muito bem-vinda, que tem a ver também com segurança nutricional para aqueles que estão em situação mais delicada e que muito precisam. Tem que contar que é caro pra caramba, né, bicho? Tem que contar aí. Eu acho que é o mínimo que você vai encontrar para o Brasília hoje. É um botijão de gás de 100 reais, né? Eu já ouvi falar de botijão de gás de 130 contas. Aí é caro virar do Zé Té, viu?